E 2014 começou a todo vapor aqui no depósito material de construção Tijovale. É oferta que não acaba mais, dá só uma olhada. Porta lisa, com batente, R$ 129,90. Tem também bacia com caixa acoplada a partir de R$ 199,90. Cimento cola quartzo solite, R$ 7,99. E tem também laje, R$ 21,50, um metro. Ano novo com casa nova é aqui no depósito Tijovale. Anota aí o endereço. Avenida Cidade Jardim, número 6081, aqui no Bosque dos Eucaliptes. O telefone é 3917 1746. Tem também o site depósito Tijovale.com.br. Tá esperando o quê? Depósito Tijovale. Vem pra cá!